Esta aeronave conta com quatro saídas, duas à sua frente e duas atrás. Para descer em direção ao palácio, por favor desembarcar na saída... Seul! Bom dia! Atenção senhoras e senhores passageiros, estamos na Coreia do Sul. Esta aeronave conta com quatro saídas, duas à sua frente e duas atrás. Para descer em direção ao palácio, por favor desembarcar na saída... Seul! Vim embora! A Coreia do Sul é super famosa pelos seus palácios e esse é o principal deles, é o... Jeonbongu. É, vamos deixar aqui embaixo que a gente não está muito fluente de coreano não. Ele foi construído na época de ouro na dinastia Jeon em 1395 e o seu nome significa brilhante e fortuna, que era o que o imperador gostaria para o seu povo naquela época. A gente consegue observar na arquitetura tanto a influência chinesa quanto japonesa, porque como a gente comentou, a gente vê na rua essa mistura. E a Coreia foi dominada por muitos anos pela China e pelo Japão. Bora conferir! É muito legal porque andando aqui no pátio a gente vê muita, mas muita gente vestida dos trajes típicos. vêm para tirar foto principalmente porque é o palácio mais importante que reflete a soberania da Coreia, o país, o orgulho da nação e é super bonito de ver. Dizem que esse palácio foi inspirado na Cidade Proibida da China, a gente teve a oportunidade de visitar, dá uma olhadinha aqui do lado e a gente pode ver isso na arquitetura, né? É muito visível você ver os tetos, os animais, a arquitetura mesmo, os desenhos, pinturas, totalmente parecido com os da China, né? Um exemplo disso, o palácio é construído entre uma montanha e o rio, que tem relação com o Feng Shui, o Ying e o Yang, que é uma base da filosofia chinesa. Logo aqui atrás de nós está um memorial da imperatriz, onde ela foi brutalmente assassinada pelos japoneses em 1895, em 8 de outubro. Aqui foram contratados vários artistas e curadores, onde eles fizeram esses monumentos para poder lembrar dela, né? Então ela fez uma carta, ela fez várias cartas, contando como que era a vida dela na realeza e com a família Ming. Nós estamos visitando agora os quartos do rei no palácio. Quartos? Como assim? Ele gosta de vários quartos. Mentira, não é isso não. Na verdade, a questão de ter vários quartos não é nada de um exagero, na verdade é... Por segurança. Por segurança. Preocupada com que possa ter algum assassinato, alguma revolução contra o rei. Ninguém sabia onde ele estava dormindo. Muito interessante isso, hein? Infeligente. Como a gente comentou, esse aqui é o principal palácio da Coreia. Então as duas vezes que o Japão invadiu aqui, na década de 15 e na década de 19, ele destruiu. A primeira vez ele simplesmente colocou fogo. Foi um Zé Fini total aqui, né? A segunda vez ele estabeleceu colônia entre 1910 e 1945, então ele destruiu o palácio para fazer a sede do governo mostrando quem manda. A Coreia segue reconstruindo esse palácio. Para você ter uma ideia, dá uma olhadinha na imagem de quão grande é esse palácio. Hoje só tem 10% de reconstruído, mas a perspectiva que em 2044 se tenha 40% reconstruído. É muito trabalho, é muito detalhe, é muita história, mas a gente vai ter que voltar. Quem sabe eu te volto para ver tudo. E depois de muito andar no palácio real, é hora de comer que nem um rei. Dizem que é super gostoso e super típico, vamos conhecer. Simbora! Vemos em um restaurante, recomendação do tipo de advisor, mas é meio louco restaurante. Aí tem três opções. Essa, essa, essa. Aí a gente pegou esse aqui que vem com mais coisa, porque sabe como é que é, né? Mais coisa, alguma coisa vai ser boa. Aí o nosso vai vir. Froto de feijão, bulgogi, que é típico daqui, não sei o que é isso. Porco, queijo, macarrão, ingredientes para fritar seu arroz e um suco. Dá uma olhadinha o negócio, é bonito. A real é que o Fê escolheu o restaurante e a gente não entendeu como é que funciona ainda. A gente não sabe se pede, pelo jeito que você pede, ele frita na sua frente. Eu vou tentar descobrir que tipo de comida é essa, mas a gente não entendeu, a gente pediu tipo assim, esse. Só esse. Aqui é assim. Só esse. Se eu não falo coreano fluente, eu faço sinais fluentes. Só entendi se ele perguntou apimentado ou pouco apimentado. Eu falei pouco. Boa. Depois de uma encebação, brincadeira. Ele fica cozinhando na sua frente. Ah, encebação. Bem bom. Depois de uns 10 minutos que ele vem aqui, vai fazendo um show, dando vontade de comer um negócio, põe o macarrão, frita a carne. Tá ali. Você pode comer com arroz e tem um queijinho. Eu não consegui descobrir ainda o que é o prato, mas eu descobri o que é isso aqui, ó. É kimchi. Eu ponho o nome aí do lado. É uma alcelga apimentada. É boa. Muito típica. E é comum eles comerem bastante, porque tem muita comida, e ter essas conservinhas. O meu assim, ainda assim, é apimentado. Dá pra comer. Mais. Mais. É a lá, Índia. Dá uma arredina na língua aqui, tá? Eu vou ter falado sem. O nome do prato é Kongbu. Se você sabe o que é, deixa aí no comentário, porque eu ainda não consigo descobrir que tipo de comida é. Mas é bonito. E gostoso. Mistério desvendado. Na verdade, o restaurante chama Kongbu. Ele só me contou em saco. Eu sabia que o nome era Kongbu desde o começo. Ai, que burro. Dá zero pra ele. O prato que a gente pediu é o prato da casa, que chama Kongbu. E aí ele, que é esse primeiro aqui, ó. Você pode pedir com muita pimenta, média pimenta ou pouca pimenta. Mas sempre terá pimenta. Por isso que a nossa língua tava adormecida. Mas pra você que não gosta de pimenta, tem essa opção aqui embaixo, ó. Dao, dao. Eu tava lendo e dizem que é sem pimenta e é super saboroso. E o prato típico, na verdade, né, mas é do que ele fritar tudo isso que vem com noodles. E no final, se você aguentar, porque é muita comida, ele pode fritar o arroz junto, que dizem que fica muito saboroso. Deve ficar mesmo, quem aguenta. Porque olha, é muita comida. Eu comi muito, 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 muito. E ainda tem quase metade. Tem quase metade lá. Não chega a ter mais metade, porque a gente foi beliscando depois. Porque a Ogafuê tava dormindo mesmo. Mais um pouco, menos um pouco, tá tudo certo. Aí uma coisa muito legal, tanto no Japão como também aqui, tem água gelada à vontade. É verdade. Você pode servir de água. Também, né, se não tiver Jesus amado, como é que você come? Não come, né? É forte. E é isso aí, pessoal. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Esperamos ter curtido, porque nós amamos comer, passear, curtir e conhecer muito mais essa Coreia que é muito doida. Se inscreva no canal, ativa as notificações para ver os próximos vídeos, curta as redes sociais, Facebook e Instagram. Deixa o joinha, compartilha com aquele seu amigo que gosta de comida diferente e deixa aí nos comentários. Língua do é mente! Tchau! Gente, tem um vídeo que eu falo que alguém tinha que inventar isso. Ela toca no celular e funciona! É muito legal! Eu tô tipo, uau! E não sei o que que tem de novo. Funciona, não vou precisar mais passar frio na mão! Gente, a gente comprou! É a vida! É a vida a luva! Vocês não estão entendendo que funciona o negócio do celular. Agora eu tenho uma desculpinha que tá de luva, não dá pra pegar o celular, nada. Agora aqui ó, de luvas que funciona no celular. Essa foi da hora, hein? Muito legal! Eu brinquei e falei, alguém tinha que inventar e alguém inventou! Você não tá entendendo, não sei o que que é. A cor da pontinha é um pouquinho diferente, mas a minha quase que não dá pra ver, ó. A do pé dá, mas a minha quase não dá. A minha dá pra ver? A sua dá pra ver as pontinhas aqui, ó. Não, não tem coisa que não. Então, toca aí, vê qual que não muda a cor. Não, toca qual que não muda a cor. Só que muda a cor. São só os dedos aqui. É mesmo! É só os dedinhos que estão com a cor um pouquinho diferente, ó. Gente, a vida, a vida! Obrigada a quem teve a maravilhosa ideia de inventar uma luva. O cara tá ó... Ó! Nota 1000 esse cara aí. Tá no upgrade do meu conceito, viu? Porque... Parabéns Coreia do Sul, sei pra vocês que foi um chinês. Mas olha... Realmente... Top! Parabéns, viu? Top, top, top! Tchau! Tchau! Tchau!